O Neymar quis dar a camisa dele para o Apto, ali eles andaram batendo boca durante o jogo, ele foi dar a camisa de um juiz, não, não pego não. Um jogo muito importante para a gente e funcionou. Eu acho, gostei do elo. Tapé inicial exatamente para você encontrar uma base no time campeão. Galvão, vamos ouvir aqui.